Abertura 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 Não dá pra cá, mas eu não quero amar Sem a deu, era uma sacada, sem a deu, era um ladrão Sem a deu, minha casa, rouvou no dinheiro Fui em casa, sem a deu, sem a deu, tinha traído Sem a deu, minha casa, fiquei mais que fodido Sem a deu, sem a deu, oito lindo E eu não fui eu, quando se apanhar, mas que eu não quero levar Eu não fui eu, quando se apanhar, mas que eu não quero levar